Estão reunidas aqui mulheres da CCLP para juntas traçarem estratégias de fortalecimento da sua luta. Nós estamos pelos direitos dos trabalhadores e como podemos perceber o seminário que estamos a realizar hoje, basicamente para a negociação coletiva, como é que podemos negociar, como é que podemos tratar os direitos das mulheres, como é que as convenções e as demais leis ao nível do nosso país devem ser tratadas. Nós sabemos que a mulher é uma maioria em termos populacionais, mas em termos de direitos e liberdades, a mulher está reduzida a uma minorienda. Precisamos nós ter um equilíbrio. Para a CIGA é uma honra organizarmos este seminário, o encontro que vai ter lugar mañá, onde estão assistindo mulheres de quatro continentes, mulheres da lusofonía, quais que partilhamos loitas pelos direitos da classe trabalhadora, em concreto das mulheres. Consideramos que está servindo de ponto de intercambio de ideias, de intercambio de experiências, e também, como não, de intercambios vitais, pessoais. Nós amanhã vamos reunir como Secretariado das Mulheres para traçarmos aquilo que são os nossos planos de trabalho para o 2025. E não só avaliarmos em que estágio estão as nossas ações, como é que nós podemos usar as experiências de um país e do outro para poder fazer alavancar a luta das mulheres. Esse aqui é o nosso grande principal objetivo. Para nós, aqui na Galiza, tomamos isto aqui como uma referência à organização que a Galiza proporcionou de modo a termos este encontro de mulheres que vai surtir efeito na luta pela defesa dos direitos e interesses das mulheres em particular nos nossos países e na nossa comunidade como sindicatos da língua oficial portuguesa. Viva o seu espaço e fé! Viva! Viva! Viva a Galiza!